Vamos lá, tem um pessoal assim, a realidade do brasileiro é de muita dificuldade, né? De não ter muito dinheiro pra poder investir, de às vezes estar endividado, às vezes não ter educação financeira. Um cara como esse vai estudar, estudar, absorver conhecimento sobre apostas, pra ele chegar num patamar de ganhar dinheiro real com apostas. O que você aconselha? Qual caminho ele deve trilhar pra ele poder ter uma renda com as apostas ou talvez ser a renda principal dele? Existem várias formas de fazer isso, que você poderia passar pra essa pessoa. Eu vou passar um conselho que eu sempre passei, primeiro aí, depois eu passo pra essa parte aí. Quando você vê alguém falando, pra você fazer um esforço, e esse esforço mexe com as suas finanças, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Eu, Hugo Guedes, eu sou totalmente contra aquela ideia de que, não cara, guarda esse dinheiro que você ia gastar na pizza aí do final de semana, guarda pra poder aportar na tua banca, pra poder... Cara, não faz isso. Como tu falou, a gente vive uma situação muito delicada. Sempre viveu. Eu não lembro, nesses 37 anos, talvez 27 de noção que eu tenho de vida, o momento em que o brasileiro, por regra, viveu tranquilo financeiramente. O padrão de vida bom, o custo de vida agradável, não existe. Cara, às vezes esses 50 reais, essa pizza que o cara deixa de comprar, é a única diversão que ele tem com a família dele. Entendendo? É a única vez que ele vai sair pra sentar numa mesa junto com a filha, com o filho e com a esposa. Aí o cara vai tirar isso daí. É muito errado. É muito prejudicial. E aí esses 50 reais, na verdade, é que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida dentro da minha própria esposa. Ao invés de pegar esses 50 reais, deixar de usar esses 50 reais durante quatro finais de semana pra tomar, talvez por escolha da pessoa tomar uma cerveja, ou então uma Coca-Cola, ou então um sorvete com tua família, tudo. E aí no final do mês vai dar 200 reais. Ao invés de tu gastar esses 200 reais e perder muito mais, não tendo esse convívio. Cara, vai lá na PTO, não sei se é a pronúncia essa, mas o pessoal conhece, começa a registrar as tuas apostas, cara. É difícil pra caramba ser lucrativo naquilo ali. Mas se você for, você vai angariá-lo. Cara, tem tempo? Tem disponibilidade? Tem disposição pra trabalhar mesmo de verdade? Cara, manda mensagem pro Sérgio. Aí Sérgio, tem alguma coisa pra eu planilhar? Eu planilho aqui pra ti. Aí tu vai fazendo network, tá entendendo? Tu começa a fazer network. Eu conheço gente hoje, cara, que é gigante, gigante, que trabalhou de graça pra influenciador, só pra poder fazer network, entende? Cara, vai executando teu trabalho, tá entendendo? Não coloca dinheiro onde você não pode colocar, não gasta dinheiro onde você não pode colocar, e tenta fazer network. Chega no Hugo, que não é grande coisa, não é grande, mostra teu trabalho. Chega no Caio, pergunta alguma coisa. Chega no Eric. Pessoas sérias. E não pense que os caras vão te ignorar. Não vão. Eles podem não ficar ali de papinho contigo. Mas já já você demonstrando teu trabalho, executando, mostrando interesse, mostrando resultado. E tentando acrescentar também, né? E não só sugar. Não só sugar. Só pedindo coisa. Você mostrando resultado, cara. Já já o cara chega e... Tu quer fazer um teste aqui? Eu te pago 100 reais por unidade. Que tu ganhar. Ah, mas o cara vai estar me pagando 100 reais. Mas ele vai estar ganhando mil e cem. Ah, problema. Esquece isso. Não se preocupe com a vida dos outros. Entendendo? Não se preocupe com a tua vida, com as tuas oportunidades. O cara chega e te oferece pra tu ganhar 50 reais por unidade que tu ganhar. Entende? Aí daqui a pouco já... O cara pega uma veia boa de 3, 4 meses de green. O cara tirou 5 conto. Já faz uma diferençazinha na vida da maioria esmagadora do Brasil. O meu conselho é... Faz, executa teu trabalho numa boa e procura um network que preste. Saudável. Vai dar muito certo. Pega caras que estão na mesma vibe que você, né? Como você estava lá no início. E hoje também, bem relacionado ali. Fazendo trabalho em conjunto muito bom com a galera. Isso faz alavancar. Querer fazer tudo sozinho, infelizmente não dá muito certo não. Fazendo trabalho em conjunto muito bom com a galera.